Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Kerbal Space Program 1.7 e vamos lá. No final do episódio passado a gente conseguiu ciência, conseguimos resgatar de maneira heróica o Gebediah, esqueci de colocar o escudo de calor, mas tudo deu certo no final das contas. Consegui fazer as duas missões de uma vez só, no lançamento só, economizei dinheiro com isso. Vamos dar uma olhada aqui já de cara as missões que a gente tem disponíveis. Temos aqui, essa aqui se eu só aceitar ela, eu já ganho 52 mil, tá? Fora isso eu tenho aqui, voe perto de Moon, colete dados de Moon, retorne para a Kerbin de um voo passando perto de Moon. Antes de pegar essa missão aqui, vamos dar uma olhada aqui numa coisa aqui, deixa eu ver. O correto para a gente chegar até Moon no momento é essa pesquisa aqui, ó. Essa pesquisa dos foguetes avançados. Precisa disso para chegar até Moon? Não precisa, mas a gente não pode ficar preso no passado, né? Mas a gente tem que ir avançando no jogo. Para fazer aquelas três missões, a gente só precisa voar até Moon, passar lá perto, pegar dados científicos e voltar para completar a missão inteira, né? Porém, para a gente fazer isso com segurança, a gente precisaria da ciência básica para liberar a nossa primeira sonda, né? Que é a Stay Putnik. Então, o ideal para a gente, no momento aqui, é fazer foguete avançado. Não tem jeito. Foguete avançado. Aí sobra 19 de ciência. E a gente precisa ainda de mais 35. 25, quer dizer, desculpa. Precisa de mais 25 de ciência. Como conseguir isso? Vamos conseguir aqui mesmo, fazendo as pesquisas aqui da área do KSC aqui. Deixa eu só ver umas outras missões que tem aqui, ó. Teste o combustível só no local de lançamento, ok. Teste o booster no local de lançamento. Ok. Vamos pegar essas duas e já fazer elas, já para completar essas duas missões. Ah, bem lembrado, né? O Rafael Angolini comentou no episódio passado a respeito de mostrar agora, nessa versão nova, mostra o TWR. E, de fato, mostra tudo, né? Deixa eu até dar uma carregadinha aqui, para mostrar. Era aqui, ó, Rafael. Não estava selecionado aqui, ó. Esse aqui é o TWR, ó. A massa inicial, a massa final, isso não importa. Tempo de queima também, essas coisas aqui, não importa. Impulso. Só o ΔV mesmo e o TWR que importa para a gente. Tá? E depois que seleciona aqueles dois ali, aí aparece para a gente ali agora, ó. Tá vendo? O ΔV e o TWR de 1.64. Se eu diminuir aqui, por exemplo, para 50%, olha lá, 1.09, ó. Tá vendo aí? Não preciso mais ficar fazendo conta agora fora do jogo, olha lá, 2.16, ó. Beleza? Valeu aí, Rafael, pela dica. Eu não sabia. Ok, vamos lá. É... O que eu estou fazendo aqui? Não é para dar load em você, não, mano. Preciso fazer dois testes, né? O booster flia no local de lançamento. Este aqui, vamos tirar tudo dele. Combustível e aceleração. Apesar que só o combustível já resolve, né? E o outro é... O Hummer. Cadê o Hummer? Ah, não. É o flia e o Hummer. Aí. Pronto. Tem que colocar alguém para controlar essa bagaça, não tem jeito. Tira o combustível e só lança, só. Essa nave não possui módulos de comando tripulado? Hoje? Como assim, mano? Ah, é que eu comecei pela... Vai lá, GB Dai, faz sua parte. Aí. Eu acho que eu acabei de salvar por cima da coisa 2.0, mas não tem problema, porque é... Aquela nave lá é só experimental. Ó. Marcar as duas missões aqui, conferir se está sem combustível. Está sem combustível as duas e apertar a barra de espaço. Pronto. Está testado os dois. Só recuperar. Duas missõezinhas simples aí. Um dinheirinho a mais. Mais um pouquinho de reputação. Ciência também ganhei, se eu não me engano. Ah, um pouquinho de ciência também deu. Tá, vamos lá. Vamos para o hangar. E agora... Deixa eu fazer aqui um... Uma tranqueirinha aqui. Para a gente fazer algumas pesquisas. Na verdade, eu poderia fazer... É que sem o... Sem o Ciência Júnior é complicado, né? O Ciência Júnior dá uma baita... Tá, vamos colocar isso aqui. Um só. Eu não tenho... Grupo de ações, né? Ainda não tenho grupo de ações aqui, mas tá bom. Vou colocar um termômetro. Todos esses dados aqui eu vou ter que fazer. E um barômetro. É o que eu consigo fazer de Ciência no momento. Deixa eu ver aqui, vamos colocar um... Agora temos tanques melhores, né? Eu acho que eu vou fazer com esse aqui mesmo. Aqui. Só colocar umas rodinhas. Não precisa de asa. Vamos colocar um motorzinho. Deixar a aceleração dele limitada. Deixar uns... Uns 10% o máximo. Ou talvez 5%. 5% o máximo. E é só para a gente pegar um pouco de Ciência só e já voltar. Aqui, ó. Isso aqui já tá bom. Só botar agora a rodinha. Peraí, deixa o jogo me ajudar aqui. Aí. Tentar descer isso aqui. Tentar para dentro agora. Beleza. Acho que isso aqui não vai capotar, não. Espero que não. Não tem peso para os lados. O peso tá... Tá no meio mesmo. E agora vamos pôr uma rodinha na frente. Mas para pôr essa rodinha na frente... Vou colocar isso aqui para ele ficar um pouquinho mais alto. E aí fica alto demais. Só puxar ele para dentro agora. Vim para cá. E aqui tá bom. Vamos pôr outra rodinha. Vou colocar o freio no máscudo. Eu preciso frear de verdade. E eu acho que aqui tá bom. Quem vai pilotar vai ser o nosso cientista. Porque ele vai conseguir recuperar o... 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 O Mr. Igu, né? Só ele consegue, sendo cientista. E... Tá bom. É só para fazer as pesquisas mesmo. Vamos lançar aqui. Só para a gente pegar o restante da ciência. Só mais 20 de ciência precisa. Aí, beleza. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Fazer o que tem que fazer. Reservar o Mr. Igu. Armazenar 1.8. Gravar a temperatura. Dados de pressão. Cabine. Relatório da tripulação. Beleza. Agora... Sai daí. Daqui de cima mesmo ele consegue resetar, tá? Coletar dados. Restaurar. Coletar dados. Coletar dados. Fazer o IEV dele. Manter experimento. E... Entrar. Beleza. Primeiro já foi feito. É... O segundo... Se eu não me engano... A gente já pode fazer aqui, ó. Diminuir um pouco mais a aceleração. Aí... Lembra mesmo que eu tô limitado a 5%, tá? Da aceleração. Por isso que eu tô... Cancela. Eu acho que o próximo já é aqui, ó. Se eu for a E aqui, só pra conferir. Não, a pista de decolagem é ainda aqui. Reseta. Dá pra cá. Deixar ele descer de boa. Acelerar muito. Ah, droga. Caramba. Ainda pensei ainda. Não vai... Ele não vai tombar, não. Porque o peso não vai... Não vai fazer diferença. Aí, me lasquei. Ô, filha da mãe. Pera aí. Deixa eu voltar e acertar isso aqui. Pronto. Agora sim. Agora eu quero ver o tombar. Acelera. E vai. Aí. Aceleração máxima. Agora eu tô tranquilo. Tirar pra cá. Parar de acelerar agora. Agora não tem mais como tombar. Aí. Acho que aqui já dá pra fazer os testes. Dá pra fazer os testes até em movimento aqui, ó. Deixa eu virar pra cá. Observar Mr. Egu. É isso aí mesmo. CK. Gravar dados de temperatura. Gravar dados de pressão. Gravar relatório da tripulação. Sair com o Bill. Coletar os dados. Reiniciar. Mr. Egu. Coletar dados. Coletar dados. Coletar dados. Fazer o A.E.V. dele. E entrar. E agora é só repetir nos outros pontos. Voltei aqui só pra fazer um lembrete, tá? É bom lembrar que a pista que leva até o foguete. E aonde faz o lançamento do foguete, tá? As duas tem... É... São ciência diferente, tá? Nas duas. Então toma cuidado aí pra não... Pra não comer bola aí. Infelizmente tivemos um pequeno acidente descendo aqui da... Da... Da par de lançamento. Mas eu acredito que... A ciência já deu já. Eu nem preciso de fazer as outras agora. Mas eu acredito que a ciência já deu já. Vamos recuperar a nave aqui. Eu perdi uma rodinha só. Mas tranquilo. Acho que a ciência já deu já. Eu só precisava só de 45. Já deve ter mais do suficiente já. Vamos ver quanto deu. Ah, deu 75. Tá ótimo. Quase o dobro do que eu precisava. Beleza? Vamos lá fazer a pesquisinha. Tá pesquisado. Agora nós temos... Mais ciência pra coletar. Temos nossa primeira sonda. E... Temos dinheiro. Temos mais 30 de... Controle de voo e construção geral. Agora estão disponíveis... Pra gente. Construção geral é muito bom. Porque libera o nosso conector estrutural, né? A gente vai precisar muito dele. Aqui no momento não dá pra fazer ainda. Só pra deixar claro. Eu vou... Eu vou... Tentar lembrar aqui, tá? Os pontos onde você pega a ciência aqui no KSC. É a pista de decolagem. A parte externa aqui do KSC. Tá? Cada um desses é um bioma, tá? A pista de decolagem. A pista externa do KSC. Tá? A pista de... Que leva até o... O lançamento, né? A área de lançamento. Tá? A área aqui do... Do PMV. Em cima do PMV. A área da estação de rastreamento. É... A pesquisa em desenvolvimento. A área da pesquisa em desenvolvimento. Não tenho certeza, mas eu acho que em cima do... Desse tambor também tem um bioma. Não lembro direito. Tá? Onde mais? O hangar de aviões também é um bioma. O controle da missão é outro bioma. O complexo dos astronautas é outro bioma. A área da bandeira aqui. O master da bandeira é outro bioma. Tá? E o prédio de administração é outro bioma. Beleza? Isso aqui eu falei tentando lembrar mais ou menos. Mas são só esses mesmo aqui, tá? Se vocês... Se eu deixei passar algum aí. Coloquem nos comentários aí, por favor. Então, ok. Temos ciência. Já temos tudo que precisamos. Mas nesse episódio aqui. Se eu tentar ir pra lá. Acho que vai ficar um pouco longo. Mas já vamos pegar a missão. Qualquer coisa a gente para o episódio no... No meio da missão. E a gente continua no próximo. Beleza? Eu pegar aqui a missão de explorar a Moon. Aceito. Ele ficou feliz. Conduza, pesquisas observacionais, labirinto de engenheiro. Isso aqui é o quê? Faço um relatório aí. Vê na superfície, no local. Beta, gama e alfa. Duração cinco anos. Termina em um dia. Esse termina em um dia. Termina em dois dias. Termina em uma hora esse aqui, ó. Faço um relatório de tribulação. Vou abaixo. É que são todos abaixo. Eu vou fazer esse aqui então. Porque ele termina em uma hora. E eu não quero perder missão. Esse termina em um dia. Esse termina em cinco dias. Eu vou fazer esse aqui, ó. E aí a gente não precisa ir. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar nosso aviãozinho. Mas não esse, é claro, né? Esse aqui é só pra fazer. Até que nem voa. A coisa. Carregar a coisa aqui. Vou fazer uma alteração na coisa aqui. Pra gente poder pousar ele mais tranquilo. Vou colocar asas aqui na frente. Asas, ó. Vou colocar as rodas aqui na frente. Acho que assim tá bom. Vamos pôr um piloto de verdade aqui. Que é o GB DAIA. E salvar a coisa. A nova configuração dela. E vamos lançar. Beleza. Ficou inclinado até demais, né? Mas tá bom. Vamos marcar aqui a missão. São três relatórios. Vou marcar esse aqui como o primeiro. Vai navegação. E a gente faz esse, este, este. E volta e tenta pousar na pista dessa vez. Essa pista é horrível de pousar. A aceleração máxima. Aí vê. Motor. E vamos embora. Talvez eu não precise nem apertar aqui pra... Olha lá. Subiu sozinho. Só pela inclinação ele subiu sozinho. E rápido. Melhorou bastante ter trocado as rodinhas de lugar. Vamos virar aí em direção a missão. Deixa o... O nó de progressão chegar na reta da missão. E aí depois deixa reto o avião. Como você sabe que tá reto. Você deixa esse pino central aqui. Na mesma reta do... Da linha do Equador aqui, ó. E aí você só mantém agora. Olha lá. Tô indo em direção a missão. Progredindo em direção a missão. Ok. Agora é só fazer os três. Beleza. Acabei de completar as três. E agora eu vou retornar pra tentar pousar no KSC. Ele está pra lá. Eu esqueci de pôr a bandeira, né? Ah, agora não precisa mais? Ah, que beleza. Dá pra ativar a navegação pra cá agora. Beleza. Vamos ver como é que ele fica aqui no... Faz a curva aqui. Tá vendo? Vai levando o seu nó de progressão pra onde você quer ir. A asa tá um pouquinho torta pro lado, né? Agora que eu percebi. Ela tá acompanhando a cabine. Ah, agora eu vi ali, ó. O KSC. Ó, agora vai ficar mais fácil. Eu não sabia que eu ia pra ativar a navegação pra lá. Bom saber. Ok, vamos lá. Ok, estamos nos aproximando. Talvez rápido demais. Deixa eu tentar perder um pouco de velocidade aqui. Tentar baixar isso aqui por uns... Uns 60 metros por segundo. Mas estamos numa aproximação muito boa. Tô dando uns... Eu esqueci o nome disso aqui. Eu acho que é flare. Se eu não me engano. Pra eu perder um pouco de velocidade. Aí, baixei pra 60. Consegui. Aproximando. Aí, agora é só manter. Aproximando. Pode deixar descer agora. Ah! O freio tá muito forte. Mas beleza. O pouso foi... Foi ok. É que o freio tá muito forte, tá? E como o combustível tá quase todo na frente... Aí teve esse... Mas tá bom. É nosso primeiro pouso bem sucedido aí. É... Eu não consigo desvirar ele, eu acho. Tenho quase certeza. Mas beleza. Completamos as três missões aí rapidinho. Conseguimos pousar de novo aqui. Sobrou pista pra caramba. Eu pousei bem devagarzinho. Ficou mais fácil de pousar assim, tá? Com as rodas na asa. É bem mais fácil de pousar dessa maneira. Só que eu devia ter diminuído a força do freio. Esqueci que com a roda na frente, a força do freio tem que ser menor. Ok. Vou recuperar a nave. Muito bom. Temos 254 mil já. Pra fazer... Ó, minha reputação já tá em menos 811, hein? Lembra que eu comecei com menos mil. Tá subindo. O ideal seria ter essa daqui, ó. Pra ir pra lua. Ter essa pesquisa aqui da estação de rastreamento pra gente poder visualizar e começar a efetuar as manobras, né? Deixa eu ver o que mais dá pra gente ganhar dinheiro aqui. Transporte de turista. Com isso aqui a gente vai ganhar pouca coisa. Pouca coisa. 12 com 4, 14 mil vai dar aqui. Aqui, merreca. 848 mil e pouco. Produza pesquisa observacionais. Aí vê na superfície. Vai dar 18 mil mais o término. Esse aqui seria interessante fazer. Esse aqui seria interessante. Com esse aqui a gente conseguiria concluir o dinheiro. O problema é que é na superfície, né? Vamos dar uma olhada lá onde que é essa superfície. A gente vê aqui na estação de rastreamento. A gente consegue ver as missões sem pegar. É aqui, ó. É aqui, ó. É muito longe. É muito longe. É do outro lado do mundo. Temos dados de pressão aqui e abaixo. Vou afastar um pouco aqui. Para ter uma visualização melhor. Quando eu saio, eu saio daqui. Seria aqui, ó. Para fazer o relatório no chão. Mas seria um dinheiro bacana aí. Porque não vai dar para a gente fazer essa missão mais nesse episódio. Então acho que eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Só que eu preciso fazer uma alteração na coisa. Não sei qual que é a situação lá. Tá, vamos lá. Vamos pegar essa missão. Pode pegar ela. A gente vai ganhar 18 mil. Ixi, agora é esse ou é esse? Os dois, né? Relatório aí, vê. Temperatura na superfície. Não, no caso é esse aqui. Relatório aí, vê. Tem que estar pisando no chão. Dá... Mais de 50. Ok, vamos pegar. Fica todo felizão, né? Vamos lá, vamos fazer algumas alterações aqui. Eu não sei como é que é o ponto de pouso lá. Então o que eu preciso? Eu preciso de... Será que meu combustível chega lá? Eu acredito que chega. Tem uma autonomia boa. É... É só eu não voar muito rápido. Eu manter uma velocidade boa. É... Se eu não ficar brigando contra a atmosfera, eu consigo chegar lá sim. Vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso tirar essas duas peças. E colocar dois paraquedas. E colocar dois paraquedas. Eu não quero me estrupear lá, que eu não sei. Vou colocar um na frente. Tem que eu acertar aqui o ponto. Um na frente e um atrás. Tá? O ideal é que você coloque... É... No centro de massa, né? O paraquedas. O ideal é que ele fique no centro de massa, que ele cai retinho. Mas se você colocar um atrás e um na frente, aí fica equilibrado o seu avião. E não tem problema. Posso colocar até aqui, ó. Beleza. Vamos fazer mais um estágio aqui. E passar isso aqui para cima. E aí a gente consegue tentar pousar lá o mais próximo possível. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. Lá vou eu outra vez. Tentar assassinar mais um Kerbo. O relatório é ver a porta está travada. É bem importante saber se a porta está travada. Deixa eu salvar. E vamos lançar. Deixa eu conferir se a porta está travada, mano. Se tiver, pensou chegar até lá e descobrir que o Kerbo não sai? Deixa eu ver se eu consigo fazer o AEV aqui. Ó. Não dá para sair, ó. Não dá para sair. Agora eu não sei se é por causa da porta ou se é por causa da asa. Provavelmente é por causa da asa. Precuperar a nave. Deixa eu voltar lá e fazer essa alteração. Ok. Tive que fazer algumas alterações aqui, mas eu acho que agora vai. Vou embarcar de novo. Já está tudo certo. Puxei a turbina aqui mais para trás. Levantei a asa. Voltei as rodas para a configuração anterior. Por quê? Porque eu não vou pousar essa nave. Vou chegar lá, vou fazer o relatório e vou voltar. Vou pedir para alguém ir me resgatar. Deixa eu acelerar aqui no máximo. Ligar o piloto automático. E vamos marcar a missão. Se eu não me engano, é esta aqui. Ativar a navegação. É longe, viu? Então vai demorar um pouquinho para chegar lá. Acelerar e bora. Vamos lá. Agora eu acho que ele não vai decolar sozinho. Espero que ele não balance muito e não quebre a asa já. Aí, beleza. Saiu do chão, está tranquilo. Vamos virar em direção à missão. Opa. Está lembrando que a missão está ali na parte... Ela está na parte marrom. Está porque... Até é redonda, né? Não pode esquecer desse detalhe. Então, em linha reta, para mim... A missão está embaixo da terra. Acertar aqui. Aqui. E agora... Apertar aqui. E agora é só curtir a viagem. Por que eu saí dessa parte mais grossa aqui da atmosfera, tá? Para eu sofrer menos arrasto, tá? E gastar menos combustível. Porque quanto mais baixo eu fico na atmosfera, mais combustível eu gasto para poder vencer a atmosfera. Então, eu subi, saí da área grossa da atmosfera e vim para essa área um pouco mais fina aqui. Aí é que eu consigo acelerar um pouco mais. Eu consigo ganhar mais velocidade sem tanto arrasto aerodinâmico. Ok, estou chegando bem próximo já do primeiro ponto. Deixa eu perder um pouco de velocidade aqui. E aí, eu subi o máximo que eu pude, tá? Eu não quero passar muito longe do ponto onde... Quando eu tiver... Quando isso aqui estiver embaixo de mim, ó. Eu estou progredindo em direção ao meu alvo agora. E é exatamente aqui embaixo, essa parte aqui embaixo, aqui, ó. Eu não quero cair muito longe disso aqui. Vou parar de acelerar. Talvez o GB dá e assim, tá aí os efeitos da gravidade. Da força G, né? Vou tentar perder um pouco mais de velocidade. Eu quero tentar cair o mais próximo possível aqui dessa pegada aqui, ó. Lembrando que ela está no chão, tá? Então, por isso que ela está na parte marrom ali. Estou muito alto ainda. Eu quero descer mais um pouco. Para abrir o paraquedas. O ideal é que eu passasse essas pegadas para... Para a parte baixa ali, né? Para cá, para o centro aqui, ó. E aí, eu ia saber que eu estaria exatamente em cima dela. Mas aqui está bom. Deixa eu acertar isso aqui, a altura. Ó, quando tiver o nó de progressão em direção à pegada ali, eu vou soltar o paraquedas. Agora. Manter aqui a progressão em direção à pegada. Vou acelerar um pouquinho a descida. Olha lá. Olha lá. Estou exatamente em cima da área. Ela está piscando, é que não dá para ver, tá? Porque eu estou... Agora eu estou no... Invertido aqui, né? Vou acelerar um pouquinho a descida. O meu avião está muito mais pesado atrás, tá? Por isso que o paraquedas aconteceu isso aí quando abriu. Ele está muito mais pesado na parte de trás. Será que vai explodir? Quando bater mais explodir, eu acho que vai explodir só o... Aí. Opa. Opa. Freio, 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 freio. Ok. Pousei. Agora, meu amigo, é abandonar o navio. E... Barra de espaço. E vamos em direção à missão. É para cá, ó. Está vendo? Você gira ali o globinho, ó. Agora eu estou indo em direção. Lembrando que para correr tem que segurar o shift, tá? E agora... É na sola agora. Ok. Cheguei aqui na última. Lembrando que esse tempo aqui de 23 minutos é dividido por 4, tá? Porque eu acelerei ali no máximo ali. Aí, beleza. E vamos fazer o último relatório. Completamos a missão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir. Certo. Recuperar a nave. Tá? O avião agora eu posso recuperar pelo centro de rastreamento. Inclusive, a gente já vai fazer a pesquisa dele agora. E mais 45 de ciência. Ainda conseguimos a ciência necessária para a próxima pesquisa. Vamos fazer aqui. 300 mil. Vai sobrar 8.500. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada que missão que eu tenho disponível aqui para pegar mais dinheiro. Aqui eu pego uma quantidade relativa aí. Relativamente boa de dinheiro. Temperatura na superfície. Relatório de tripulação no voo acima. Isso aqui. Interessante. 2 dias. 4 dias. 5 dias. 1 dia. Vou pegar isso aqui. Para não ficar zerado de dinheiro, né? Faz a pesquisa. Pronto. Agora temos 27 mil. E está atualizado o nosso centro de rastreamento. Agora podemos fazer manobras orbitais. Beleza? Então, deixa eu até aproveitar e gastar mais um troco aqui. Eu acho que eu vou pegar controle de voo. Vou pegar controle de voo. Porque controlar a Stay Putnik é difícil porque ela não tem roda de reação. Para sair daqui vai ser meio complicado. Beleza. Está pesquisado. Está tudo certo. Então, a gente se vê no próximo episódio. Provavelmente, no próximo episódio, a gente já vai em direção à lua com a nossa primeira sonda. Provavelmente, ela não volta. Deixa eu ver. Ela tem que voltar para completar a missão, né? Então, ela vai ter que voltar. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus